TRANSFORM! TRANSFORM! Long Haul Voyager Class da linha Combiner Wars no modo alternativo de caminhão assim que ele vem na caixa. É bem bonito o visual dele todo, né? É um caminhãozão bem grande, como vocês estão vendo aí. A sua disposição está bem legal, bem característica, conforme era no desenho animado, né? Para questões de dimensões, de comprimento, ele tem 19,5 cm. Obviamente, contando desde aqui da pontinha do para-choque até a parte aqui final da caçamba. E de largura, ele tem 14,5 cm. Uma figura bem... que tem bastante volume, né? Assim, suas dimensões. E é bem legal todas essas suas características, né? Aqui a roda gira, né? Como vocês estão vendo, sem rosco também. Foi bem disposta a hora de projetar ele para evitar qualquer tipo de empecilho. E a situação aqui que a gente tem na caçamba, por exemplo. Ela tem todas essas... esses amaranhados, porque o que que acontece? Todas aquelas peças que a gente tem à parte lá... A gente vai ver elas depois também, como vocês têm visto lá nas reviews anteriores. Elas estão aqui para serem encaixadas. Então, no caso, essa primeira aqui, a gente pode colocar aqui na frente, que ela tem esse buraco aqui na tampa da caçamba, né? Ficaria assim. A bazuca do Hulk, a gente coloca aqui, ó. Que ele tem aquele pino ali. Então, colocamos dessa maneira aqui disposta. Essa aqui que vai ser a arma do Long Haul mesmo. A gente coloca aqui, ó. Tem esse buraco aqui embaixo e aqui esse pino. Então, a gente encaixa dessa maneira. Faz essa disposição. E aqui esses que parecem esses lança-mísseis. Aqui embaixo, ó, a gente tem esse pino que a gente abre aqui, ó. Encaixa nesses dois buraquinhos aqui, ó. Um de cada lado. Coloca um aqui. O outro faz a mesma coisa aqui, ó. Já tá pronto. E por fim, aquelas lá que eram as asas, as armas do Scrapper. A gente coloca elas aqui, ó. Ele tem esse tipo de presilha. Que você coloca aqui, ó. Tem aqui o encaixe certinho. Você vai ali, coloca uma. E depois vai e coloca a outra. Opa, tem que ser o contrário. Senão não encaixa, vai. Um aqui e a outra ali. E aí fica aquela coisa. Então, coitado Long Haul, né. Tipo, até o brinquedo fica lá. Carregar e descarregar. É só isso mesmo que eu faço. Mix Master. Então, tá aqui todo carregado. O bichão mesmo, ó. Pra efeito de comparação. Aproveitar e deixar ele carregado, né. Vamos trazer aqui os outros caminhões que a gente falou. Aqui o Heavy Load, né. Da linha HID. Teve um Repaint, né. Nas cores dele. Como que fica. E aqui o Third Party da McToys. Que a gente tem trazido também nas reviews anteriores. Então, vejam que... Aquela coisa, né. Disposições de caminhões basculantes ficam bem legais. Óbvio, não fica compatível. Mas são boas comparações pra gente ter uma ideia. E também no quesito de comparação. Aqui eu lembrei depois. Também teve o Demolisher da linha Energon, né. Como vocês estão vendo. Que virava um caminhão basculante. Fazendo a linha Comboine Wars e o Titãs que turn. Aqui o Dragstrip G2 e o Chrome Dome. Aquela coisa assim que realça bastante os dimensionamentos do caminhão. Esse caminhão de transporte aí de carga. Então ficou bem legal a disposição pra colocar os carros do lado. E se a gente trouxer também daí os caminhões, né. O Nemesis que a gente sempre traz. E o Optimus Battle Core. Então também, olha só. Fica bem legal. Essa situação assim que fica bem imponente, né. Nessa dimensão exagerada lembra bastante, inclusive. Até o caminhão lá do Revenge of the Fallen, né. Que ele era bem grandão. Então, vamos descarregar o que o Long Haul trouxe. Aqui pra nós. Pra poder realizar a sua transformação. Então, o que você vai fazer? Você vai começar aqui. Toda essa parte da frente aqui, ó. Você puxa ela pra liberar aqui atrás também. Então, ó. Ficou tudo livre. Ali, ó. Tá vendo a peça? Então você liberou isso aqui. Porque aí agora a parte aqui dos braços, você já pode soltar. Você solta primeiro aqui embaixo. Pra liberar porque ele tem uma presilha ali, ó. Assim, um pininho aqui. Você solta só. Pra daí, essa parte aqui que vai ser do ombro. Você joga toda ela pra cima. Assim, ó. Você puxa aqui, ó. E joga aqui também do outro lado. Aí você já levanta isso aqui. Porque aqui... Deixa eu levantar só um pouquinho a câmera. Aí. Aqui, ó. Você vai pegar toda essa parte aqui do quadril e rotacionar. Porque aquelas placas duas ficam pra trás. Porque aqui, pro long haul, o que interessa é essa disposição toda aqui. Então, aqui no final, você puxa essa parte aqui, rotaciona, né. 180. Só afastar um pouco as pernas, né. Que fica mais fácil. Aqui, ó. Do mesmo jeito. Você vai fazer isso. Pode puxar aqui de volta pra dentro. E aqui, essa parte aqui de cima. Você consegue agora, ó. Dobrá-la. Vem só essa parte aqui que é a frente do caminhão. Pra formar o peitoral dele. Encaixou ali. Encaixou aqui, ó. Ele tem esse buraco pra encaixar essa peça aqui, ó. Encaixou. E aqui, ó. Ele tem esse buraco aqui pra encaixar o pino ali da parte da caçamba. Encaixa. Ó. Viu? Faz tech em tudo, cara. Isso é muito bom. Que deixa bem firme a montagem. E aqui em cima, a gente vai puxar a cabeça, ó. Puxa assim, levanta e... Ó. Tech de volta. Então, é uma maravilha isso. Maravilha mesmo. E aí, você tem aqui, ó. Deixa eu colocar bem centralizado. Long haul no seu modo robô. Então, de altura, ele vai ter 20 centímetros. É um Voyager bem alto também. Aqui, vamos dar uma olhada nele. Em todos os lados. Olha só como que fica a disposição do... Esse rapaz parrudo, né? Que é a parte de trás da caçamba. Fica com esses buracos. E aqui, outra vista. E encerramos aí. No quesito de articulações. Como que ele vai ter? Primeiramente, a cabeça. Essa, ela tem uma movimentação bem sutil. A gente não consegue movimentá-la muito. É uma pena isso. Mas, o seu visual está bem legal. Bem condizente em relação ao desenho animado. Então, nesse sentido aí, como os demais. Ganham os pontinhos, né? Aí, aqui no braço. O que a gente tem? Esse movimento pra frente e pra trás. Um pouco também só pra lateral. Porque, tanto de um lado quanto do outro. Ele vai ter aqui, ó. Algumas barreiras que não vai fazer essa movimentação. E aqui, olha, gente. O cotovelo dele, olha como é estranho. Ele não... O cotovelo não é pra frente. É pra lateral, ó. Então, foi também umas reclamações que surgiram na época que ele foi lançado. Nesse tipo de movimentação. Aqui, na parte do quadril. Então, é catraca que vocês viram ali na hora. Vamos lá. Então, é bem firme isso. E aqui, ele também tem o joelho. E rotaciona dessa maneira. E o legal é aquele esqueminha do pé, né? Que a gente tem visto aí nos Constructions. Então, isso até que permite fazer bastante poses. Mesmo ele tendo essas limitações. Se a gente comparar com a sua versão da Takara, o que a gente percebe? Que o braço ali é preto. Então, uma diferença sutil. Isso daí vai ficar muito particular por cada um. Além das rodas, né? Como vocês viram, as minhas também já estão customizadas. Então, esse detalhe da roda aí passa batido pra nós aqui nos vídeos. E as coxas ali, no caso, são todas verdes. Não apenas a parte ali da perna, mas a coxa também. Porque no desenho animado, toda a perna era a caçamba, na verdade, né? Então, por isso que ali na versão da Takara é toda verde. Mas eu achei que ficou legal prateado, já que ele teve esse redesign, né? Essa adaptação. Pra mim, ficou melhor desse jeito. Voltando aqui, só pra fazer o comparativo, né? Pra entender ele melhor, né? Aí, com a versão do desenho animado agora ao lado. Fica mais claro de compreender essa observação que a gente apresentou. Ali, a caçamba, ela desdobrava e formava as pernas no Loghau, na versão original. Mas eu achei que essa adaptação aí ficou boa, né? Pra deixar ele agora com esse visual um pouco mais truculento, mais parrodão aí, né? Combinando com o que tem sido visto na IDW. Então, pra efeito de comparação, trouxemos aqui, obviamente, algumas figuras. Vamos começar com os Deluxe. Aqui, o Hulk, Combiner Wars e a Weed Blade, né? Já que da vez passada a gente trouxe a cromia. Então, dessa vez, trazer a Weed Blade aí, que tem enfrentado essas tretas com os combinantes. E o Hulk, que é um Combiner Wars Deluxe, que era da mesma linha que o Longhau. Ok, nunca falta nos programas. Líder óptimo, os classics, né? E também a outra personagem que é caminhão. A Pira Magna, que também é bem alta. Mas veja, o Longhau ainda ganha dos dois. Fácil, fácil. E por fim, pra efeito de comparação, trazer aqui o nosso Megatron Autobot. Ele realmente é um personagem que ficou com bastante destaque. Aqui, no caso que é instruído, essa aqui vai ser a arma dele, né? Aquela arma maior de todas. A gente coloca aqui, ó. Apesar de ela ter esse pino aqui, pode enganar, mas ela tem um pino menor. Que é esse que você encaixa na mão. Então, coloca aqui. Vou colocar a mão na direita, né? Os personagens normalmente são destros, nada contra. Mas aqui, ó. Daí, ele fica aqui com o seu canhãozão. Uma figura bem legal. Bom, 15, 3, pros e contras. Primeiramente, ali, o visual dele, eu tava reparando. Eu sabia que tinha visto em algum lugar e me lembrou muito o Blob dos X-Men, né? Então, acho que é essa questão da proporção e tudo mais. Mas também pode não ter nada a ver. Contras, primeiramente a questão da perna. Aqui, isso é muito particular, né? Se você quer que realmente seja igual como era no desenho animado. Ela ser toda verde, é uma opção da Takara, né? Mas como ele teve esse redesign, eu achei legal. Que ficou prateado ali, deu essa diferenciação. Eu, particularmente, curti bastante. E os braços, sim. Que é uma situação bem gritante. Essa que precisava realmente dar uma adaptada. Quando a gente fizer um vídeo do kit third party da Perfect Effect. Vocês vão ver a diferença que dá quando tem o braço terceirizado. E também, outra situação bem complicada, no modo alternativo. É o fato do caminhão não ter a caçamba basculante. O que é muito triste, né? Um toy desse tamanho ficaria muito legal se ela realmente tivesse a movimentação para descarregar a carga que ele tem. Mas, infelizmente, como vocês viram no caso da transformação, a disposição das peças não permite isso. Quesito de pros, o seu visual, né? Como sempre, a gente sempre tem falado que isso tem enaltecido essa situação dos Constructicons da linha Combine & Wars. Pois eles têm ficado muito parecidos com as suas versões de desenho animado. Então, é um ponto muito favorável. E eu acredito que também seja essa questão de, de repente, ele ter ficado maior que os demais Constructicons. Constructicons, toda essa estrutura, ter essa diferenciação, que antes eram tudo muito similares. Eu achei um ponto também bem positivo para você ter uma diferenciação na sua coleção. Longhall veio aqui se despedir de vocês. É uma figura que, como eu disse ali no vídeo, ficou muito legal. Eu gostei dessa diferenciação na altura dele, né? Esse encorpado que deram para ele e tudo mais. E eu acho que isso ficou bem caracterizado para distinguir dos demais Constructicons. Então, vamos ficando por aqui. Nos acompanhe nas redes sociais. Estamos lá no facebook.com.br transformersoverdrive e instagram.com.br transformersoverdrive também. O twitter é tfoverdrive. Quinta-feira tem drops e ainda, quem puder, participe lá do Encontrebas com os nossos camaradas da nova Cybertron. Uma boa semana para todos e, como a gente sempre diz, menos 30 e mais colecionismo, logo mais tem mais. Até!